Olá, quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus e agradecer a sua participação conosco nesta transmissão que nós estamos aqui para trazer alguns testemunhos das nossas igrejas no exterior com relação à Escola Bíblica Dominical. E nós vamos, antes de apresentar os testemunhos, nós vamos convidar a você agora para nós orarmos ao Senhor, clamando pelo sangue de Jesus, para estarmos diante do Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus. E pedimos que Tu nos abençoe durante toda essa transmissão destes testemunhos, Senhor, relacionados à Tua Palavra, à Escola Bíblica Dominical. Estende assim a Tua mão para nos dar uma benção, pois nós oramos, clamando assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu te convido agora para cantar conosco um louvor. Nós vamos cantar adorando ao Senhor nosso Deus. Clamarei, clamarei pelo sangue de Jesus. Clamarei, clamarei pelo sangue de Jesus. Ele é paz e segurança. Ele é paz e segurança. Ele é paz e segurança. Clamarei, clamarei, clamarei pelo sangue de Jesus. Ele é paz e segurança. Ele é paz e segurança. Ele é paz e segurança. Clamarei, clamarei pelo sangue de Jesus. Eu quero agora te convidar para acompanhar conosco hoje aqui a nossa programação de transmissão dos testemunhos de alguns países da América Central e também da América do Sul. E antes de transmitirmos estes testemunhos que estão relacionados aos nossos países da América do Sul e América Central, eu quero te convidar para acompanhar comigo uma resposta que nós iremos dar a uma pergunta que foi feita para a Escola Bíblica Dominical. Nós sempre apresentamos uma resposta e essa resposta virá agora da Argentina. E você vai acompanhar comigo agora a nossa ida até a Argentina para lhe iniciarmos com esta resposta. Estamos aqui na América do Sul e vamos então agora para a Argentina, de lá de onde virá a nossa resposta, que vem de Buenos Aires. Uma das nossas crianças, as nossas crianças vão responder ali a uma pergunta que foi feita na nossa igreja ali em Ramos Merria, em Buenos Aires. E nós vamos ter a resposta ali da pergunta, a pergunta que vai ser respondida 1 e 2, ali da igreja, dos nossos irmãs da igreja de Buenos Aires. É a nossa irmã Ema e Delfina. Elas são da classe de crianças e intermediários da igreja ali em Buenos Aires. E o pastor, o nosso querido companheiro, o pastor Horácio Mamana. Nós então vamos ouvir a resposta dessas duas crianças e intermediários à nossa pergunta da Escola Bíblica Dominical de hoje. a pergunta 1 e a pergunta 2. Vamos então. Olá, meus irmãos, com a Pai de Cristo Jesus, eu sou a Ema da Argentina e vou responder a pergunta 1. A resposta é a palavra do bom samaritano. A Pai do Senhor Jesus, eu sou a Delfina da Argentina e vou responder a pergunta 2. Quem fez a primeira pergunta foi um intérprete da lei. A pergunta foi, maestro, fazendo que coisa e derradei a vida eterna? Salve da Argentina. A Pai do Senhor Jesus. Muito obrigado, Ema e Delfina, pela participação muito maravilhosa de vocês na resposta a essa pergunta. E também queremos agradecer ao vídeo enviado pelos pais, que autorizaram o envio do vídeo, e dando essa resposta tão correta da pergunta que foi feita. Quero agradecer também ao pastor Horácio por ter enviado, também autorizado o envio deste vídeo para a nossa transmissão especial de hoje. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, nós vamos passar a nossa transmissão dos testemunhos recebidos de dois países que têm sido para nós, países que têm contribuído muito positivamente com a nossa Escola Bíblica Dominical. Primeiramente, Cuba. Vamos agora, então, para Cuba, onde dali temos recebido muitas contribuições de estudos bíblicos da Escola Bíblica Dominical. E ali em Cuba temos a nossa igreja, primeiramente em Havana, a capital de Cuba. Nós iremos, então, localizar ali na América Central, está ali a ilha de Cuba. E vamos, então, para a capital de Cuba, Havana, onde temos ali a nossa igreja e o nosso companheiro, o pastor Denis Cordoví Rodrigues. Nós vamos ouvir agora o primeiro testemunho que será dado pelo pastor Denis. As nossas igrejas em Cuba, ali na capital, em Havana, fica no bairro Mantilha, Mantija. E onde tem também um trabalho, que nós vamos apresentar um testemunho também, já a 800 quilômetros de Havana, que fica lá em Baiambu. Daqui a pouco chegaremos lá. E ali nós temos o pastor Denis, que tem estado conosco já há quase 10 anos. E ele já esteve no Brasil, já fez aqui conosco, participou do nosso seminário no Manaim, no Espírito Santo. Deu entrevistas, inclusive, na Rádio Manaim. E a coordenação ali de Cuba está na responsabilidade do pastor Jamilson Rodrigues, que é que vive aqui no Brasil e é responsável por igrejas na América Central, inclusive em Cuba. E o que nós vamos ver agora, em Havana, é algumas fotos ali do nosso companheiro ali da igreja, né? Primeiramente, a igreja ali, com a presença do pastor Denis. Os irmãos podem ver também fotos da Escola Bíblica Dominical sendo estudada ali. E também as crianças, o trabalho das crianças, o grupo de crianças estudando a Palavra de Deus. E também algumas fotos do culto, o culto ali sendo realizado nessa projeção que estamos apresentando para os nossos irmãos. Eu vou então cumprimentar o pastor Denis. Pastor Denis, eu quero cumprimentá-lo, companheiro, com a paz do Senhor Jesus. Saludamos aos irmãos, pastor Jesus e todos os pastores de Previsterio, com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Denis, aqui de Havana, Cuba. E através deste vídeo queremos falar sobre como estamos fazendo o trabalho com as perguntas da Escola Bíblica Dominical. Acá não todos temos a possibilidade do internet. Então, os vídeos, eu os bairro com o meu telefone de Youtube, os passo para a computadora, e na computadora os passo para as memórias USB. E assim todos os irmãos podem ver os vídeos. As perguntas, as enviamos através de mensagens de texto, ou, bom, escritas também. E os irmãos, os martes, fazem um culto e ali se reúnen, seja por família ou por grupo, e dan respostas a perguntas da Escola Bíblica. Isto está trazendo grande bendição, já que muitos irmãos estão tendo a experiência da revelação, além de que traem muita motivação à Igreja. A Igreja está nesse fervor de buscar, de responder, sobretudo neste tempo, neste momento profético, onde há muita fielidade espiritual, vemos muitas congregações que não se podem reunir. Mas Deus foi grande e maravilhoso a permitir-nos ter esta possibilidade de reunir-nos e de poder responder estas perguntas. Por isso, glorificamos ao Senhor e damos graças a Deus por todo. Amém. Bom, recebam um abraço forte de cá, de La Bana Cura. Pastor Denis, muito obrigado pela sua colaboração muito boa, dando-nos esta informação das dificuldades encontradas pelo pastor com relação à preparação dos estudos da Escola Bíblica, mas que isso não tem sido motivo para deixar de enviar as contribuições de estudos bíblicos para a Escola Bíblica Dominical, que, por sinal, têm sido bastante expressivas nestes últimas escolas bíblicas dominical, a maneira como o pastor, com dedicação, faz o download dos vídeos, e também usa o seu telefone celular para passar as informações através do seu pendrive para o computador, todo esse trabalho de dedicação à questão das respostas às perguntas que são feitas para a Escola Bíblica Dominical. O que é notável também é o relato do companheiro a respeito da grande bênção que a Escola Bíblica Dominical tem trazido para a igreja e que os irmãos estão tendo experiências de revelação na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E, principalmente, como ressalta o pastor, nesse tempo profético, onde há muita frieza espiritual em muitas congregações, porque não estão podendo se reunir presencialmente. Mesmo assim, os irmãos têm se mostrado desejosos de continuar participando da Escola Bíblica e isso tem motivado os irmãos na vida espiritual. Muito obrigado, pastor, pela sua colaboração. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, continuando ainda na ilha de Cuba. Nós iremos agora sair da capital e vamos para a direção sudeste de Cuba, a 800 quilômetros da capital. Vamos nos dirigir agora para a cidade de Bayamo. Bayamo fica lá na província de Granmar, ao sul, ali, sudeste de Cuba, onde ali nós temos uma nova apresentação agora de testemunhos da Escola Bíblica ali em Bayamo. Vamos nos dirigir agora para Bayamo. Ali nós receberemos o testemunho da irmã Yamilke. Ela é da igreja ali e que o obreiro responsável pela igreja em Bayamo é exatamente o irmão obreiro o Mariano Mariel Otelo Rodrigues. O Mariano Mariel é responsável pela igreja ali e tem mantido os irmãos muito bem integrados com o culto nosso, o culto da obra e o culto também relacionado à Escola Bíblica Dominical. Nós vamos ver até algumas fotos. Os irmãos podem ver aí na passagem dos slides a igreja reunida, as crianças também. Podemos ver ali logo em seguida o culto das senhoras, as irmãs reunidas ali no culto das senhoras e os irmãos em Bayamo, o grupo de irmãos, uma foto mais recente e todas essas fotos estão sendo publicadas, foram retiradas ou foram tiradas em tempo de que nós não tínhamos ainda a pandemia, não estava ainda no tempo da pandemia. Por isso as fotos estão aí com os irmãos, alegres, louvado seja o nome do Senhor. Quem vai dar então a primeira informação é a irmã Iamilke. Irmã Iamilke, eu saúdo a irmã com a paz do Senhor Jesus. Para todos nós, a paz do Senhor. Eu sou a irmã Iamilke, eu sou cubana, eu sou aqui da Provincia de Grauma. Nós nos reunimos aqui no grupo de podcast de Líder Tito. Le damos graças a todos que producen este vídeo, estas grabaciones, porque le agradecemos ao Senhor por permitir que nos llegue assim por este medio, por online, e le damos graças a todos por a colaboração. oramos também por ele, o pastor Gedelti, que é um senhor maior, mas oramos por ele, por sua saúde e que se cuide. Também saludamos, mandamos um saludo, e a paz do Senhor para todos. Muito bem, irmã Iamilke, muito obrigado em princípio já pelas orações pelo pastor Gedelti, o senhor de idade que a irmã se refere a ele. E os seus agradecimentos também àqueles que estão produzindo as mensagens que são canalizadas aí para os irmãos através das gravações, dos vídeos. E nós ficamos muito felizes com esse reconhecimento daquilo que podemos oferecer para os nossos irmãos em Baiamo, para que os irmãos se mantenham firmes na obra do Espírito Santo. Obrigado, irmã, que Deus abençoe grandemente a irmã e todos os irmãos aí em Baiamo, em Cuba. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora, irmãos, nós vamos partir de Cuba e vamos agora para um país da América do Sul. Vamos para a Venezuela. E na Venezuela nós vamos chegar agora à nossa igreja que está ali localizada neste país e tem sido alvo das nossas orações. Na Venezuela, um país que nós temos orado ao Senhor e que Deus tem abençoado muito grandemente a obra do Senhor ali na Venezuela. Nós queremos até dar aqui uma informação da nossa igreja ali em Guadabita. Guadabita é onde se encontra ali a nossa igreja com o nosso companheiro ali, o pastor Rufino, Rufino Mejado. Ele é o nosso pastor ali na Venezuela. E a cidade de Guadabita fica a 110 quilômetros da capital da Venezuela, que é Caracas. E o nosso pastor ali, o pastor Rufino, tem sido um servo de Deus que tem trabalhado grandemente em favor da obra do Senhor ali na Venezuela. Nós tínhamos ali também um trabalho na região de... na igreja de Maracai, Maracai, e que agora temos dois trabalhos ali no município de Turmero, que fica ali anexo à cidade de Maracai. E ali nós temos, nesses dois trabalhos, temos o trabalho de La Rúlia e também Padiar. É outro local onde temos ali esse trabalho, além de um balneário chamado Polvorim. É lá, esse balneário fica perto de Guadabita. É um trabalho, ou seja, um ponto de pregação da palavra do Senhor. E o pastor Rufino é o pastor dessas igrejas, ajudado ali pelos irmãos, pelos obreiros na igreja. E esse pastor, para os irmãos terem uma ideia, ele tem enviado nas últimas escolas bíblicas algumas centenas de contribuições com estudos bíblicos das igrejas na Venezuela. A última ultrapassou a duzentas contribuições dos estudos bíblicos na Escola Bíblica Dominical. Isto é um motivo de nós glorificarmos o nome do Senhor. Temos também outra informação, é que a Colômbia e a Venezuela estão sob a responsabilidade do pastor Júlio Gustavo, mas também ali na Venezuela especificamente o pastor Lucimar Bízio é que tem cuidado mais especificamente coordenando os trabalhos a partir do Brasil das nossas igrejas ali na Venezuela. Muito boa essa informação para os nossos irmãos. Nós queremos também dizer para os irmãos que uma foto que nós estamos mostrando agora, duas fotos, os irmãos podem observar ali que ali está um grupo de irmãos em Guadabita participando de um seminário transmitido via satélite a partir do Brasil. E o pastor Rufino, ele está exatamente ao lado esquerdo aí, no caso lá dentro, o lado direito da igreja, de camisa azul. Os irmãos podem ver aí a presença do pastor Rufino, que é o responsável pela nossa igreja em Guadabita. E ele vai agora nos falar, vai nos dar agora uma informação. Pastor Rufino, eu quero cumprimentá-lo, companheiro, com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor. Estamos aqui, pastor Rufino, de la ICM Venezuela, específicamente Guadabita, e compartilhar este vídeo sobre a Escola Bíblica Dominicana. uma grande bênção, muitas dificuldades, que não vamos a enumerar aqui, mas dificuldades, então, nos traem recursos, as dificuldades, nos colocam a buscar recursos, e esses recursos que nós buscamos são oração e corpo. E aqui podemos ver este versículo que foi revelado por o Senhor em Nehemiah 2.18, que é quando Nehemiah anima ao povo a reedificar os muros. Dice, E então lhe declaré como a mão de meu Deus havia sido boa sobre mim, e assim mesmo a palavra que o rei me havia dito. E disseram, levantemos e edifiquemos, assim esforzamos as mãos para o bem. E esforzar as mãos para o bem é servir na obra de nosso Senhor como Cuerpo de Cristo. Então, temos visto, através dos grupos de assistência, e através dos irmãos que estão no Brasil, como hemos funcionado em Cuerpo, para poder, então, contribuir com a Escola Bíblica Dominicana. A paz do Senhor Jesus. Amém, Pastor Rufino. Concordo plenamente que as dificuldades é que nos fazem buscar os recursos, como o pastor tem afirmado, com todas as dificuldades e lutas passadas, mas os irmãos não têm perdido o estímulo de buscar os recursos para participar do estudo da palavra do Senhor. E nós ficamos muito felizes com esta expressão do pastor. E a questão também relacionada ao aprendizado da igreja com o estudo que foi feito no livro de Neemias. Esforçar as mãos é para o bem, para servir ao Senhor, na obra do Senhor, porque estamos no corpo de Cristo. Essa expressão foi muito notável para o que o pastor usou. Nós estamos unificados em um só corpo para contribuir com a Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, Pastor Rufino, por esta importante afirmação e até mesmo os vídeos que o pastor tem enviado de jovens, rapazes, moças e adolescentes que têm sido enviados os vídeos para a central aqui da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, o pastor tem colaborado muito nesse sentido. Obrigado pela sua participação. Muito bem, irmãos, ainda em Guajabita nós temos mais um testemunho. Esse testemunho é da irmã Rosana Mediado. A irmã Rosana ela vai nos dar um testemunho também da Escola Bíblica Dominical. Ela faz parte do grupo de irmãs ali da igreja. Irmã Rosana, eu quero cumprimentá-la, irmã, com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Eu sou Rosana Mediado da ICM Guajabita, Venezuela. A importância do EBD para nós aqui na Venezuela foi uma experiência extraordinária, já que quando nos reunimos em uma das iglesias, o aprendizagem que deixa cada um dos irmãos, a revelação que eles apresentam, nos nutre aqueles que não temos tido revelação. e cada dia estamos em uma busca constante. Outra das coisas que nos impactaram muito é a participação dos filhos em estas escolas Bíblicas Dominicas. Eles sempre estão participando, incluso quando as damas profundizam em o culto de damas, eles participam aclarando muitas dúvidas, vendo tudo desde o ponto de vista dos intermediários e enriquece muito mais perguntas que a veces nós como adultos não podemos ver a facilidade, os filhos se podem ver. Então, nos enriqueceu um nível espiritual muito alto. A paz do Senhor a todos. Irmã Rosana, que resultados notáveis são estes apresentados pela irmã com relação à Escola Bíblica Dominical. O aprendizado que ela tem proporcionado a cada um dos irmãos, as revelações que os irmãos estão tendo e muitas vezes até essas revelações têm enchido o coração daqueles que têm participado da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado também pela sua referência à participação das crianças, não só as crianças, mas também os intermediários que têm estado enriquecidos na vida espiritual com as perguntas ajudadas ali pelos adultos na hora de estudar a Escola Bíblica Dominical. Excelente testemunho este da irmã relacionado à participação de toda a igreja, não só das irmãs, mas de toda a igreja na Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, irmã Rosana, que Deus abençoe grandemente a irmã. Meus irmãos, nós temos ainda mais um testemunho e esse testemunho é também de Guadabita, só que agora quem vai falar é um obreiro, o nosso irmão John, John Mejado. Ele vai nos dar a informação também relacionada à Escola Bíblica e eu quero saudar o irmão John com a paz do Senhor Jesus, meu irmão. A paz do Senhor, pastor, lhe fala o obreiro John Mejado de ICM, Venezuela, e enquanto à Escola Bíblica Dominical e as contribuições, nós temos algumas estratégias e uma das estratégias principais por os grupos de assistência que escrevemos para os irmãos para que nos mandem as contribuições muitas vezes por mensagem, por WhatsApp, muitas vezes por papelito, porque há muita dificuldade para as comunicações e essas contribuições que nos enviam muitas vezes temos que esperar que haja señal, apontamos as respostas e depois se las enviamos ao pastor e aqui são enviadas agora sim a paz do Senhor, um abraço para todos. Irmão John, muito obrigado por esta informação notável de um segredo que o irmão contou para nós aqui que nós precisamos aprender é que os irmãos têm tido estratégias para estudar a palavra do Senhor maravilhoso isso e uma das principais estratégias é usar os grupos de assistência muito bem colocado pelo companheiro neste seu testemunho temos dificuldade para nos comunicar e as contribuições que nos são enviadas muitas vezes temos que esperar para termos sinal então o sinal de internet muitas vezes até os irmãos são obrigados a aguardar a meia-noite ou às vezes certas horas da manhã para entrar no site meus irmãos esse testemunho do irmão John é fantástico porque ele mostra que com todas essas dificuldades próprias do país para os irmãos as igrejas ali na Venezuela tem contribuído de uma forma tão maravilhosa com a escola bíblica como já dissemos com mais de 200 contribuições estudos enviados e postados no nosso portal vejo com toda dificuldade mas os irmãos têm sido fiéis e dedicados a esse trabalho isso é um exemplo para nós as nossas igrejas aqui no Brasil e também as igrejas que temos no exterior muito obrigado irmão John por esse excelente testemunho que Deus abençoe muito grandemente a sua vida juntamente com o pastor Rufino e também todas as igrejas aí em Guadabita e em toda Venezuela Amém Glória a Deus meus irmãos assim nós encerramos esta parte desses testemunhos tão notáveis tanto de Cuba na América Central quanto também da Venezuela na América do Sul e os irmãos puderam ver com clareza as dificuldades enfrentadas pelos irmãos mas que não tem faltado a eles o esforço e o trabalho para realizarem os estudos da escola bíblica e enviarem as suas contribuições algumas delas extremamente exemplares para nós aqui no Brasil e as nossas demais igrejas no exterior vamos então agora encerrar esta parte glorificando ao Senhor nosso Deus Senhor nosso Deus e Pai nós glorificamos a Ti nesta hora Senhor por estes maravilhosos testemunhos que temos recebido dos nossos irmãos as lutas e provas que tem enfrentado as dificuldades muitas vezes a tecnologia as dificuldades no país tantas outras dificuldades mas os irmãos tem superado tudo isto Senhor e tem continuado tem se mantido firmes no propósito de estudar a Tua Palavra bendito seja o nome do Senhor porque estes testemunhos nos encorajam estes testemunhos nos tornam ó Deus capazes de estar encorajados fortalecidos na fé para a glória do Teu Santo Nome nós oramos e bem dizemos do Teu Nome em nome do Senhor Jesus amém aleluias glória a Deus muito bem irmãos nós encerramos aqui a nossa apresentação e eu quero desejar a todos a paz do Senhor Jesus que Deus a todos abençoe Deus a todos Deus a todos